Fala pessoal, o Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Zanetti de Fora Expedição Geral de 2 E é o seguinte, né, eu comentei no último vídeo que eu tava querendo encontrar uma forma de poder desbloquear os kits de alargamento, né, os body kits do carro, pra gente poder pegar 10 estrelas no carro Eu dei uma olhada no Google rapidinho quando eu terminei de gravar outro vídeo E o pessoal tava falando que eu preciso ganhar 11 corridas de rua pra poder liberar eles Eu corri pra caramba aqui já, eu não sei quantas corridas eu ganhei, eu acho que eu já ia ter corrido mais de 11 Apareceu aqui um negocinho, um evento que vai dar pra gente uma peça única Eu imagino que seja visual e eu espero que seja de body kit Então vamos ver aqui já, ó, vamos marcar aqui no mapa A gente tem que vir pra cá, a gente tem 2 minutos pra chegar lá Eu tô sem nitrinho porque eu tava fazendo uns racha louco aqui, né Então, vamos até lá Parece que eu tenho que ir agora, meu filho Esse GPS desse jogo é muito ruim, cara Minha nossa cenoura, velho Tá, agora pra cá E aí, filhote, tem que ir pra frente? Puta que pariu, mano Nossa, nossa Vamos lá, vamos lá Agora eu viro pra cá, vou pra cá Fatiou, passou Vou ter que virar a esquerda aqui, né Tá, já tô ligado Vamos subir aqui, né Será que vai dar tempo, mano? São 2 minutos pra chegar até lá Já foi metade do tempo Não sei se ele tá na metade da distância E agora, meu filho? Esquerda ou direita? Já vai me dizendo Esquerda ou direita? Vou dar uma virada direita aqui 50 segundos Ai, meu Deus do céu Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo 40 segundos Ui 30 segundos Ai, eu tinha que ter entrado ali Vamos, carrinho Eu ia dar a volta à toa Nice Tô chegando Aê, porra Entre na loja pra pegar algo único Tomar esses bodkits, mano Tomar esses bodkits, mano Vamos ver 1, 2, 3 e... Isso, garoto É o bodkits Ah, moleque Bodkits Ó, tamo com 9.84 de estrela Esse vapor é nice Esse mantis também é nice Esse aqui eu achei bem, bem feio Esse aqui, a frente é feia pra caramba Tá, eu tô entre o mantis e o vapor Mantis e o vapor Pra mim o mantis tem a frente mais da hora, tá ligado? Mas o vapor tem a traseira mais da hora E agora? Acho que eu vou pegar o vapor, mano Eu vou pegar o vapor Beleza Nosso carro tá com 9.84 agora, moleque De... De estrela Falta bem pouquinho Nosso carro agora tá com um... Um bodkits show E é o seguinte No vídeo de hoje a gente vai fazer o que? Vamos fazer umas URL aqui, mano Vamos fazer umas URL no centro No centro? Ou no aeroporto? Vamos fazer no aeroporto Vamos fazer umas URL lá no aeroporto Vamos lá Tamo chegando aqui Fazer uma URLzinha aqui no aeroporto Vamos lá Essa URL, inclusive, vai ser a que vai liberar o Skyline É a 16ª URL que a gente tá disputando Então se a gente ganhar ela, o que a gente vai ganhar A gente vai liberar o Skyline Mas a gente fez uma votação, né? Alguns episódios atrás Há muito tempo atrás, inclusive, né? Ai, caramba Aonde eu perguntei pra vocês Qual carro vocês queriam que eu pegasse A maioria votou pelo lance Então foi ele que eu peguei O Skyline era uma das opções Mas quem venceu foi o lance E foi por isso que eu peguei ele, inclusive, né? Vamos lá Beleza Mano, pra ser 3 voltinhas nesse circuito pequeno aqui É porque eu vou ser 3 corridas Tá ligado? Eu não lembro qual que era a lógica do negócio Que eu acho que era Se o primeiro circuito for pequeno e tiver 3 voltas São 3 corridas com 3 voltas Se eu não me engano é um bagulho desse Eu não lembro agora Vocês tinham me explicado uma vez Qual que era a lógica desse negócio aqui Vambora Vamos lá Já vamos entrar aqui na Última volta Beleza Ai Nossa, eu calculei errado a curva Muito errado, inclusive Ó, os caras já estão chegando Vamos lá Soltar o nitrinho aqui Pra dar um gás Beleza Fatiou, passou Pra lá e pra cá Última curvinha Foi-se Beleza Tá, ganho Ganhou 8 pontos Próxima corrida Vamos ver quantas voltas vai ter esse circuitinho aí Vai ter 3 também, quer ver? Ah lá He, he Mano, o cara de corola Fazendo a gente deslança e ter sufoco, né, mano? Vamos lá Mano, tá dando um frio aqui, cara É porque eu tô gravando esse vídeo Logo depois do outro E agora são Quase 7 da manhã Deixa eu conferir ali, ó Nossa É Porque meu fone tá prendendo, mano São quase 7 da manhã agora Ó só, o avião passou ali muito perto Então tá mó friozinho gostoso aqui Mas eu tô sem casaco Como vocês podem ver, ó Eu tô só com uma camiseta Uma camisa, na verdade, né? E eu tô morrendo de frio Falando nisso Eu falei do meu fone aqui Eu gosto desse meu fone aqui É um É um HyperX Cloud Acho que é esse que é o nome Eu não lembro agora o nome dele Eu gosto dele, assim Da qualidade dele e tal Mas o fio dele Enrola muito fácil O fio tá todo enrolado E aí às vezes eu vou esticar a cabeça assim Ó, pro lado, pro outro E ele fica prendendo na minha cadeira Prende no microfone É uma merda, velho Então se vocês tiverem um fone sem fio Pra indicar pra mim, mano Eu ficaria muito agradecido Eu tô pensando em comprar um Não precisa ser headset, não Não precisa ter microfone, não Microfone eu já tenho o meu microfone aqui Que eu tô usando Tanto que esse fone que eu tô usando aqui Ele é headset E eu não tô com o microfone dele plugado Eu uso só o fone Então assim Não precisa ser headset, tá ligado? Não precisa ter microfone Eu só preciso de um fone Sem fio Que seja bom, tá ligado? Pra usar no PC Também não precisa necessariamente Servir em Xbox Em PS3, PS4 Essas porra não Tô cansado desse fio aqui Prendendo nas coisas Me atrapalhando todo Vamos lá Última volta Mano, saudades Bons da última volta Mas as corridas Tão muito fáceis Não sei o que tá acontecendo Vamos lá Beleza Beleza Uma acelerada Show aqui Ó Retão gostoso Vamos lá Essa corrida Essa corrida também foi bem rapidinha Então com certeza vai ter mais uma Com cerveja e absoluto Vai ter mais uma E também deve ser de 3 voltas Quer ver? Olha lá A próxima corrida Vai ser 3 voltas também Quer ver? A não ser que seja aquele circuito Grandão, grandão, grandão Que tem no aeroporto Daí vai ser 2 voltas só Mas vão ser 3 voltas Ó Quer ver? Valei E esse aqui é um circuito Grandão, eu acho Não é não? Enfim Não importa 5, 4, 3, 2, 1 Os ursinhos carinhosos Ai Ah Mano Eu te rodei sem querer Você que passou na minha frente Vamos lá Retão gostoso Número 1 Na verdade Esse é o único Retão gostoso Nessa pista Aquele outro lado O retão está cortado No meio Ai Vamos lá Beleza Agora Vai ter esse trecho aqui Que a gente tem que descer Depois subir Ó Derrapadinha So Eu olhei pro lado aqui Queria ver quanto tempo De vídeo já tinha gravado Já Pelos meus cálculos Aqui aproximadamente 12 minutos No vídeo pra vocês Ele ia ser um pouquinho menos Né? Por conta dos cortezinhos Show que a gente faz Depois dessa URL aqui Eu vou fazer mais umas Corridinhas normais Porque se eu fizer Outra URL Eu acho que o vídeo Vai ficar muito grande O que que eu vou fazer É Como eu sei que tem muita gente Que gosta de Skyline Eu sou uma dessas pessoas Eu vou focar Pra gente pegar 10 estrelas Nesse carro aqui Esse carro já tá com A performance no máximo Né? Então a gente não tem mais Grana pra gastar com ele Com performance Mas eu vou focar Em pegar 10 estrelas Com ele Depois que a gente pegar 10 estrelas com ele Se ele tiver com uma grana Boa ainda Que vai sobrar grana A gente não vai ter mais Com o que gastar grana Daí se pá Eu pego o Skyline Pra fazer umas Corridinhas Tá ligado? Mas a gente vai zerar O jogo com esse carro aqui Vamos lá Agora faz a volta Falta pra cá Falta bem pouquinho De estrela Pra gente poder Pegar 10 né? A gente tá com 9.84 82 Alguma coisa assim Então Acho que tá faltando Mais algumas coisas Pra gente liberar também Tem aquele Bodykit de carbono Que é horrível Horrível Mas eu acho que deve Dar mais umas estrelas Pra gente também Se pá Eu boto Eu boto carbono Na porra toda E boto spinning rings Também Só pra pegar 10 estrelas Tá ligado? Depois que Ai Depois que pegar 10 estrelas Eu tiro O carro fica muito feio Aquele monte de peça De carbono Tá ligado? Se pá Eu boto Aerofoil de carbono Boto Spinning rings Boto A porra toda Que der pra colocar aí Aí batendo 10 estrelas lá A gente Liberando a missão De 10 estrelas A gente Tira essas peças aí E fica com Um carro nice Essas entradas de ar Aqui no teto Por exemplo Também eu acho horrível Beleza Ok Tá lá Agora pra cá A distanciazinha Tá nice Beleza E é isso aí Porra Mano As cores estão tão sem graça Será que tá no difícil Essa porra Mano Eu sempre esqueci De conferir É que agora acabou Agora acabou Aí ó O inventário da concessionária Foi aumentado É o Skyline O último carro que libera É o Subaru Mas o que a gente liberou Agora foi o Skyline Som Vamos fazer essa dragzinha Show que já tá aqui Pertinho da gente Vamos lá Mais uma dragzinha No aeroporto É difícil Sair ali Certinho Troca perfeita Boa troca Boa troca Troca perfeita Já pegamos Uma distancia nice Aqui Opa Troca de faixa Troca de faixa De novo E de novo Passou do ponto Mas tá valendo Tá ganha a corrida Ganhou Beleza Porta-mala de carbono Pode crer Tem porta-mala Também nessa porra De carbono Meu Deus É um negócio horrível Isso aí Mas vamos equipar Essas peças logo Deixa eu marcar Aqui alguma Alguma loja Eu vou marcar Aquela lá de baixo Porque aí a gente já Já faz As estrelinhas Também Que tão ali embaixo Pra onde que é Pro outro lado Tá Vamos dar um Pulitio lá então Vamos botar as peças Que dê pra botar aí De Carbono E não sei o que Vamos liberar logo Essa missão De 10 estrelas aí Pra gente se livrar Logo dessa parada aí Que Isso era horrível Isso aí pra mim Era uma das coisas Mais toscas desse jogo Tá ligado Você ser obrigado A fazer um carro De X estrelas Saca Eles podiam colocar Eu me joguei No carro de propósito Era pra usar ele Como freio Pra entrar aqui Mas Eles podiam colocar Alguma coisa Tipo assim Você ser obrigado A equipar Um tipo de neon Equipar um tipo De porta-mala Um tipo de aerofólio Então você teria Sei lá Uma peça Diferentona Não o carro inteiro Saca Você ter que ter Um 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 Bode kit Alargado Sabe São peças Que não vão Estragar o seu carro Mas aqueles Spinning rings Aquelas porra lá Deus do livro Vamos lá Entrar na loja Ih Tô Tô Brizando Aerofólio Tem um aerofólio novo Não Capô Não vai ter nenhum Né Não Aqui também não vai Aqui também não vai Retrovisor não Rodas Fibra de carbono Ó O capô de fibra de carbono Não é melhor do que aquele Que vai no meio Aerofólio Ó Pronto Dez estrelas Beleza Só o aerofólio já bastou Graças a Deus Deixa eu ver Algum aerofólio Que seja um pouquinho maior Se é que tem algum Né Porque acho que eles São todos do mesmo tamanho Em comprimento Eu digo assim Né Ó Esse impact aqui Já é o suficiente Já Dez estrelas Nice Pronto Beleza Galera Eu botei pra não salvar o jogo Bom Depois eu salvo Ó A mulher tá ligando Já Ó Não Vamos marcar Essas daqui Primeiro Beleza Vamos lá Ó A mulher tá falando Tá ligando pra gente aí Onde que eu vou Pra cá Tem várias estrelinhas Aqui Esse GPS é maluco Ah Mano Que isso Porra Capa de revista Velho Tá Vamos Nessa porra Vai Cadê o GPS Irmãozinho Ah Eu não marquei o GPS Bom Pelo menos Eu não marquei o GPS Eu esqueci que ele não marca sozinho Onde que é essa capa de revista Pelo menos é no centro da cidade Pô Eu vou ter que ir até lá Pra sair na capa da revista Depois de voltar aqui Mano Ô Cacete de agulha Viu Mano Esse bagulho de capa de revista De ter que correr contra o tempo Eu acho bem Tosco Mano Pra ser bem sincero Isso aí foi uma invenção de moda deles Pra poder ter que correr de contra o relógio Né Será que eu vou ter que ir até o centro Pra bater essa foto de revista E depois voltar aqui Pra bater as fotos de DVD Enfim Eu dou um corte no vídeo Pra vocês não ficarem vendo o caminho todo Né Então eu sofro sozinho Aí tem que entrar aqui Não tem que entrar aqui Mano Dá pra ter ido reto Não dava Pô Dá pra ter ido reto Esse GPS é maluco Dá pra ter ido reto E virado na esquerda Lá na frente Ó Ó ele apontando pra direita Esse GPS é muito ruim Meu Deus Não dá pra confiar nele não Bom Cheguemos Não dá pra ver a revista nunca Né Foda-se Bom Vamos lá Estamos chegando aqui Pra sair numa capinha de DVD E aí a gente encerra O vídeo de hoje Beleza Já deixando aí O meu pedido Pra você Deixar o seu like Se inscrever no canal Se você não for inscrito Pra não perder os próximos vídeos E a gente nunca consegue ver a porra do DVD Né mano Ô meu cu Salvar DVD sim Vamos ver qual foi o DVD Que a gente completou aqui Ó Foi o DVD de 10 estrelas O de 7 a gente nem bateu a foto A gente tem um carro de 10 A gente não bateu a foto de 7 estrelas ainda Mas isso aí não importa também Né mano Isso aí foda Isso aí eu faço em off aqui Não faz muita diferença mesmo Então é isso aí galera Não esquece do seu like Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos E eu vejo vocês numa próxima Valeu Um abraço E fui